Olha a galera de carne ali passando, eita, já escutei um giganotossauro também Ô louco, eu tava aqui perseguindo o som na verdade de um Uta, o tamanho dessa família de giga Caraca, tem uma galera de giga aqui, calma, olha ali ó, tá passando um carne ali em cima Ih, tá vindo a minha direção, sai pra lá bicho, sai pra lá Pronto, me afastei, ih, tô comendo alguma coisa ali Ih, olha só, o giganotossauro me viu Deixa eu ir pro lado O que eles tão comendo ali? Eu quero ver, eu tô com muita fome Eu tava indo tomar água, na real E aí, tipo, eu escutei o som do Uta, fui atrás do Uta, dei de cara agora com esses carnos E também agora com essa família gigante de giganotossauro Nossa, tem um dinossauro aqui em volta, sério Tem os carnos ali do lado, tem o giga ali Tô com medo de ter alguma coisa atrás da gente, mas acho que não Caraca, olha só quantos, são muitos Eu vou tentar pegar um dos pequenos ali dos gigas É bom pegar os gigas porque eles, tipo, o giro deles não é tão bom Então é mais fácil pra mim sobreviver e conseguir desviar dos ataques e conseguir ficar atrás Até conseguir pegar Pelo menos um deles Caraca, será que aquele Uta também tá por aqui? Pelo menos o Uta que eu escutei? Espero que sim Tá, mas vamos tentar aqui pegar A gente pode tentar passar no meio ali da galera Eu sei que é arriscado Mas pra tentar morder o pequeno Acho que pode dar certo Eles podem acabar se mordendo, sei lá Um tá vindo a toda velocidade na minha direção O que é isso, cara? Calma Relaxa aí, velho Fica tranquilo Aí, ó Ah, esse aqui eu pego Ah, toma Toma Ui Quase me acertou ainda Ah Do nada apareceu o giga aqui, velho Tem muito giga Vou ameaçar Ih, tá nervoso Tá nervoso o menino ali, ó Estou ficando nervoso Quer vir? Então vem Quer vir? Então vem Quer vir? Então vem Toma 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 Aí, ó Só tô incomodando E opa Ele até quer rapidinho, hein Aí, ó O que foi? Só porque tomou umas mordidas de mim Tá bolado? São dois ainda Será que consigo derrotar dois? Olha só Calma Vamos ficar de olho em volta aqui Os dois são machucados pelo visto Ó Aí, ó Ô, 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 ô Caraca Ele só não mordeu porque ia acertar os outros ali Cadê o outro útero? Eu vou gritar pra ver se ele me responde Venha Cadê? Nossa, chegou toda a família agora Ê, beleza Agora não é só mais dois Uma galera Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Seis horas e meia depois Eu acabei fugindo daqueles giganotossauros Até porque, tipo Eles estavam muito juntos Ia ser impossível Eu atacar os filhotes Então eu acabei fugindo E agora Vocês podem ver que eu estou sedento de fome Sério Ainda bem que eu consegui tomar água Peguei uma brecha ali Só pra tomar água mesmo E aí fugi Pera aí Eu acho que eu escutei alguma coisa pra cá Ó Rex Ih, rapaz Rex mesmo Mas Rex filhote Hehehe Agora a gente vai pros Rex, né Saí do giga e vai pro Rex Vamos ver, foi pra cá Eu acho que o grito foi pra cá Vai, tô com muita fome Vamos Ó, ele gritou Eu pira aqui, ó Bora Ah, não é possível Ele tá nadando Tá no meio desse mar Deixa eu ver É, não tem pegada por aqui Mas eu escuto o som dele Os gritos, pelo menos Ó Por aqui, ó Ah, passei por ele Tá aqui Morri Toma, já era Aí, peguei o filhotinho Na calada da noite Hehehe Muito bom Vamos comer agora Desculpe aí Mas eu tô sedento de fome Mil perdões, filhote Mil perdões Mas é por uma causa maior Aí, vamos comer Caraca, olha só Nem cresce direito, véi Nós estamos indo Estamos comendo Vai, se delicie Nossa, é bem filhotinho mesmo Olha o tamanho dele Muito menor que eu Aí, agora a gente come Fica de boa Pelo menos Agora com essa comida De rex A gente vai poder correr Pra bem longe Explorar mais Essa região Muito bom Deixa eu ver se algum outro Uta me responde agora Vou gritar E aí Eu posso seguir isso Ó Tem um Tem outro filhote aqui Eita Ó Ai, tá gritando socorro, véio Ó, tá me ameaçando Que isso Filhote, tá me ameaçando Vou sair correndo Pode ficar com a carcaça aí, filhote Filhote me ameaçando, véi Desculpa aí, filhote monstro Então Capaz Eu acho que ele tá com muita fome Então eu vou deixar pra ele a carcaça Pode se alimentar aí Vou pegar mais um minuto E mostrar que eu tô desesperado Beleza Agora a gente pode correr E ir ali pro outro lado E dormir, né Descansar A gente tá na praia aqui Então ainda tem muito que andar até Ali na frente Tem aquela pedrona gigante Então a gente não tá tão longe Dos lagos principais Que é pra lá Tô escutando o Uta Ó Foi por aqui Ali, ó Tô vendo Caraca Uta Muito bom Aí Vocês podem ver que tá chovendo Na realidade Tá chovendo desde De noite Então tipo A minha sede nem baixou Uma coisa muito boa, né Tô indo, meus amigos Olha só Caraca Uma galera De Uta Opa Vou mandar aqui Um Tuts Tuts Né A dancinha da amizade Pronto Mandei aí pra galera E agora a gente Deita aqui do lado deles E ficamos aqui de boa Caraca Galera Muito bom Eu acabei dando uma volta Gigantesca aqui Vocês podem ver que Minha fome tá Super baixa Eu até tenho que me alimentar E aí galera O que a gente vai fazer Eu não sei Eu vi que tem uns espinos Ali no lago Sim galera Tem uns espinos ali Então vai ser tenso A gente tomar água Ou até caçar Mais ou menos Aquela região Por ser território Né Dos espinosauros Porque são mais de um Então vou ficar aqui Recuperando Deitado lá Não sei nem porque Eu me levantei Vou ficar aqui então De boa Vou dar mais um grito Será que tem mais Uta? Espino 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 ali Caraca Eu falei que tinha espino Olha só E tão querendo caçar a gente Será que é? Ih tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Corre Vou dar uma mordida Nesse espino Pra ele não pegar Na sua amiga Toma 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 Ah Nossa Quase pegou Cara Quase tomei uma Do espino Ele não me atacou Por piedade Eu acho Na moral Porque eu passei Na boca dele Ah Ele atacou Ah Tá Ele atacou Um dos Utas Ali Perdemos um membro Por isso que ele não mordeu Porque ele já tinha mordido O outro Uta Ali Ah Vamos vazar agora Nossa Perdemos um integrante Eu mal cheguei E já fomos atacados Tentei salvar ele Dando uma mordida No espino Mas não foi suficiente Felizmente E olha só Tem outro espino Ali Provavelmente é parceiro Daquilo ali Nossa Tá louco galera Tá ameaçando a gente Vamos vazar Vamos sair Vamos sair É melhor Ih Bate a cabeça Sempre tem uma pedra do nada Brota a pedra do nada Só pra eu bater a cabeça Ou é árvore Ou é pedra O que eles estão querendo Para de tretar com os espinos A gente não tem chance É impossível Ó Vocês ouviram? Tem o Uta Tem o Uta Por aqui Ó Alô Tem o Uta Ó A gente perdeu um E veio outro Pera aí Esse aí é o mesmo Ah não Ah é o mesmo sim Olha só a mesma cor Que o nosso outro integrante Dois Indoraptors agora Ou melhor Indorutas? É claro Tô indo galera Caraca Nem deu tempo De eu me recuperar Na moral E já estão correndo Lá na frente Tô indo Pelo menos agora A gente tem mais um membro Então voltou a ser quatro Os espinos estão gritando Lá no fundo Cadê eles? Pera aí Cadê meus companheiros? Ah estão ali Beleza Tô indo Tô chegando Com licença Aí Chegamos agora na praia Basicamente Onde eu tava de noite Voltei a minha origem Se bem que a minha origem É lá no meio dos gigantossauros Caraca E essa chuva Que não passa nunca Já tá noite Dia Chuva E chuva Tempestade Tempestade E beleza Pelo visto Então a gente vai ter que caçar Ourodromeus Vai ter que viver disso Mas bom Já vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido A gente vai caçar uns Ourodromeus Aqui então Que é o que tem Infelizmente Mas espero que vocês tenham gostado Então valeu a todos Muito obrigado Por terem assistido Não se esqueça De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Também Valeu a todos E fui Espera aí que eu acho Que eu ouvi alguma coisa Foi por aqui Vou chamar a galera Aqui ó Eu acho que eu ouvi algo Ah mas é difícil caçar Sem utilizar o faro Ali ó Olha só Aqui Peguei Aí já era Nossa que sorte Ainda bem que ele saiu Do meio do mato Senão eu não ia ver nunca Ele Sério Ainda mais que a gente Não pode utilizar o Que ele ameaçou aqui Aí é muito bom Agora sim Valeu galera Abraços E fui Conseguimos caçar Aqui um ceratossaurinho Pequeno Coitado Mas A gente precisa comer Para sobreviver É verdade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.